Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem nessa manhã de terça-feira, aí manhã, tarde, noite, madrugada, me diz nos comentários aqui, a hora que você tá vendo esse vídeo aqui, mas estou gravando esse vídeo no dia 26 de dezembro de 2023, pessoal, no finalzinho do ano, aqui, nessa terça-feira, antes de começar o vídeo aqui, deixa o teu like aqui e já deixa os teus comentários aqui, porque é muito importante, multiplique os comentários aqui, pessoal, deixe bom dia ou boa tarde várias vezes e vários comentários para dar aquele engajamento ao canal, aqui é um canal pequeno e ele não é monetizado, então para ter engajamento ele precisa de likes e comentários, conto com vocês aí, porque vocês que fazem o engajamento desse canal aqui, lembrando a todos, antes de começar o vídeo, que hoje tem live, terças, quintas e domingos tem live, e hoje como é terça-feira, um dia depois do feriado aí de Natal e tal, 8 horas da noite, live, e eu vou falar de um assunto extremamente importante, mais tarde, agora no meio da tarde, eu vou postar no primeiro comentário fixado aqui abaixo o link da live para vocês acompanharem, eu sei que é chata a introdução aqui, mas são informações que eu tenho que falar, pessoal, as pessoas não ficam nem até a metade do vídeo aqui. Pessoal, hoje eu resolvi falar sobre esse assunto aqui, a gente já fala sobre inteligência artificial há muito tempo aqui no canal, creio que é uns dois anos, e eu acho que é importante a gente comentar isso aqui, porque algumas coisas aconteceram nos últimos anos aí, né, e o mundo mudou, certo? O mundo mudou, o mundo ficou bem diferente do que ele era antes, e agora algumas previsões começaram a acontecer, né, e eu sou um homem que não acredito em coincidências, eu creio que vocês aí também não, não creem em coincidências, né, e não devem crer, tá? Deixa eu colocar essa primeira matéria aqui, depois a gente vai começar a analisar um vídeo aqui para ver o que vocês acham. Essa matéria aqui, ó, é do Correio Brasiliense, tá? É uma notícia oficial, não tô pegando fonte e vozes da minha cabeça aqui, não, tô falando uma notícia oficial, tá? Inteligência artificial consegue prever com precisão a morte de pessoas. Aí eu pergunto pra vocês assim, ó, a gente sabe que é uma tecnologia muito avançado e que vai ajudar a humanidade, que o pessoal fala aí, né, eles acreditam nisso, que vai ajudar a humanidade e que é tudo para o nosso bem e coisa e tal, né, a gente sabe disso, mas vamos analisar esse título aí. Inteligência artificial consegue prever com precisão a morte de pessoas. Aí eu me pergunto, o que será que aconteceu para eles conseguirem prever, né? Eu tô tentando me questionar, não tô afirmando nada, pessoal, tá? Mas há uma conexão entre o homem e a tecnologia, né, para ela prever, né? Só tem esse motivo, né? Como que ele prevê? Ele faz isso no tarô? Ele faz isso na bola de cristal? Como é que ele faz, pessoal, hein? Porque... Ah, não, são dados estatísticos. Beleza, então, tá. Pessoas querem dizer isso aí, né? Beleza. A descoberta abre espaço para aplicações à saúde com a possibilidade de antecipar a tendência a determinadas doenças na população e identificar fatores de risco. Interessante. Interessante o quanto que evoluiu a tecnologia, né? Mas é tudo uma coincidência, pessoal. Matéria lançada aqui, ó, dia 21 de dezembro. Eles põem um cara num computador ali, uma imagem num corpo, batimentos cardíacos e tal ali, né, para dar credibilidade. Um modelo de inteligência artificial criada pela Universidade Técnica da Dinamarca, já dá credibilidade aqui, ó, né? Foi criado pela Universidade Técnica da Dinamarca. É capaz de prever com 78% de precisão a morte de uma pessoa nos próximos quatro anos. Coisa, hein? Quatro anos? 2028, mais ou menos, né? Beleza. A tecnologia se baseia na análise de diversos dados, como educação, saúde, renda e profissão e também consegue traçar aspectos da personalidade do indivíduo, tá? Apenas isso eles analisam, hein, tá? Usamos o modelo para abordar a questão fundamental. Até que ponto a inteligência artificial pode prever eventos em seu futuro com base em condições e eventos em seu passado. Repetindo, com base em condições e eventos em seu passado. Cientificamente, o que é empolgante para nós não é tanto a previsão em si, mas os aspectos dos dados que permitem que o modelo forneça respostas tão precisas. Explicou Sunny Lehmann, autora do estudo. A descoberta abre espaço para aplicações na saúde com a possibilidade de antecipar a tendência a determinadas doenças na população e identificar fatores de risco, por exemplo, tá? Ou seja, essa inteligência artificial, ela vai prever algumas coisas em relação a doenças, né? Como é que eu vou dizer? Com base em, aqui nos fatores de risco, que ela tá falando aqui em dados estatísticos, ela vai prever coisas que vão acontecer contigo. Basicamente isso, tá? Em dados estatísticos. É o que ele tá falando aqui, tá? E se uma matéria do Correio Brasiliense tá falando, as pessoas têm que acreditar, né, pessoal? No entanto, também há implicações éticas em conseguir prever eventos humanos. Ou seja, eles precisam de legalidade para falar algumas, para fazer algumas coisas, né, pessoal? Tipo, eles estão falando aqui, eles precisam da legalidade, né, tipo, por causa da questão ética, né? O modelo abre perspectivas positivas e negativas importantes para serem discutidas e abordadas politicamente. Tecnologias semelhantes para prever eventos da vida e o comportamento humano já são usadas hoje dentro de empresas de tecnologia que, por exemplo, rastreiam nosso comportamento nas redes sociais, traçam nosso perfil com precisão e usam esses perfis para prever nosso comportamento e nos influenciar, tá? Dentro de empresas. Essa discussão precisa fazer parte da conversa democrática com tua pesquisadora Sani, tá? Ou seja, eles precisam da legalidade para seguir avançando os estudos né? Que eles fazem em cima disso, né? E prever... Imagina, pessoal, uma tecnologia, uma tecnologia que prevê como e mais ou menos quando a pessoa vai morrer. Sério, pessoal. Não se chama mais necromancia, né? Tipo, parece ser radical que eu tô falando aqui. É um radicalismo e tal, pessoal. não se chama mais necromancia, se chama agora tecnologia, tá? É o que, tipo, tá muito parecido, tá? Aqui, ó. Nos próximos quatro anos, tá? É o tempo de uma eleição, inclusive, isso aqui, né? Ó, e eles põem ali, ó, é o tipo de coisa que nem todo mundo deseja descobrir, né? Imagina só, pessoal. Eles jogam que é possível prever a morte, né? Eles colocam isso como dados estatísticos. Dados estatísticos. É uma coisa assim, ó. Prevemos todas as possibilidades dentro de um computador. Sabe aqueles filmes lá que tem um computador e um cara assim, ó, com óculos ali, o cara aqui, nossa, temos uma precisão de 78,4%, né? De possibilidades de coisas. Pois é, pessoal, isso está acontecendo. Engraçado que eles já mostravam isso em filmes há muito tempo, né? Há muito tempo. Mas beleza aí, tá? Vou pegar um vídeo aqui, ó, de uma moça, um vídeo que tá lá no TikTok, vamos ver o que é que ela fala, aqui ó, peraí, deve tá aqui, me dá um segundinho aí, pessoal, que é tudo ao vivo aqui quando eu gravo aqui, aí ó. ...que prevê a sua morte, então presta bastante atenção nesse vídeo aqui. Em 2016, o Google fez uma parceria com a Universidade de Stanford, e o objetivo era criar um algoritmo que fosse capaz de prever a morte dos pacientes. E esse algoritmo projetado por inteligência artificial, ele coletava dados pra saber a possibilidade de morte daquele paciente, dados como a idade, resultado de alguns exames e situação daquela pessoa. Só que aí os pesquisadores ficaram muito assustados, porque toda vez que o algoritmo apontava que um determinado paciente ele tinha grandes chances de morrer ou não, quase todas as vezes ou sempre ele estava correto. Até que saiu o resultado dessa pesquisa e mostrou que o algoritmo de inteligência artificial ele acertava quase 95% das vezes, mostrando que realmente a inteligência artificial poderia ser utilizada para prever a morte ou não de um paciente. E esse experimento é um exemplo de como a tecnologia pode mudar a medicina praticada atualmente. E já me segue aqui pra você... Uau! Parece que aumentou as possibilidades aqui, né? E tá todo mundo falando isso aí, pessoal. Tá todo mundo falando. As pessoas... As pessoas não ficaram viciados aí em celular, pessoal. Não ficaram viciados em ficar conectados 24 horas no celular como uma coisa extremamente útil, né? E realmente é útil pra tu fazer várias coisas, mas a pessoa viver ali dentro... Imagina, tu vai mostrar uma matéria dessas aqui, o que que eles vão falar ali? Ah, isso aqui é só pra nos ajudar, né? É só pra nos ajudar, é pro nosso bem, tá? Eles não querem o nosso mal, é o que o pessoal fala, tá? Eles estão prevendo a morte das pessoas, já. E, tipo, coisas acontecem, pessoal, pra... Eu penso, sim, tá? Enquanto eu ainda posso falar aqui no YouTube. Coisas acontecem pra tomar tua liberdade ali adiante, tá? Entendedores entenderão, tá? Mas aqui eu não falo desse assunto, tá? Eu falo desse assunto nesse outro lugar aqui, se tu quiser ver, tá? É o Canal 2. Aqui, ó, o Canal 2, que é um aplicativo de celular, pessoal, tá? O aplicativo de celular tem bastante vídeo lá, que eu creio que... Que são coisas que eu não posso falar, mas aqui... E não é apenas, pessoal, ah, o cara tá querendo que tu vá pra lá, porque tu quer que tu assine. Se não quiser assinar, não tem problema, pessoal, tá? Não tem problema. Mas aqueles que quiserem assinar, porque, assim, ó, lá eu posso falar sem censura, é minha plataforma, eu falo o que eu quero lá, né? Então, eu penso que as pessoas têm bastante coisa pra ver em cima disso lá, né? Aí, ó, várias coisas que eu não posso falar aqui no YouTube, eu falo lá abertamente e eu tenho o direito, né, pessoal? Eu tenho o direito de falar porque, tipo, a plataforma é minha, né? Então, quem se interessar, pessoal, quem se interessar, como tu faz? Tu me manda e-mail por esse e-mail que tá aqui abaixo, ó. Maurício.oficinamz.gmail.com É o meu e-mail, pessoal, tá? E manda e-mail lá, falando pra mim assim, ó. Maurício, ou melhor, põe assim, quero participar do canal 2. Escreve isso no título lá e me envia o e-mail aqui, que eu tenho certeza que tu vai gostar do conteúdo que tem lá, pessoal. Tem, assim, tem dezenas e dezenas de vídeos lá. É 20 reais a mensalidade. Sim, pessoal, tem um custo pra manter lá, tá? E não é papo de youtuber isso, tá? Tem um custo pra se manter lá, tá? Então, aqui, nessa plataforma que eles desmonetizaram o canal aqui, eles estão, aos poucos, enxotando as pessoas que querem passar a informação e deixando apenas aqueles que são os idiotizantes, aqueles que querem falar a groselha, a salada de fruta, e sei lá o que que é aí, né? Pra entreter as pessoas, tá? E o meu papo não é entreter as pessoas. O meu papo é informar, tá? Mas seria isso aí, pessoal. Quem se interessar, esse vídeo é extremamente importante, ó. A da Pedra Preta. Quem se interessar, pessoal, me manda e-mail nesse e-mail aqui abaixo, ó. Aqui, ó, tá? Põe assim, ó. Quero participar do canal 2, tá? Que eu vou te mandar a resposta lá, eu mesmo te respondo, tá? Mais tarde tem o vídeo ali no canal 2, acho que depois, no meio-dia agora. Talvez um pouco antes do meio-dia eu poste o vídeo lá no canal 2. E à noite, 8 horas da noite, aqui, a live no canal aqui, tá? Esse é o vídeo de hoje, espero que todos tenham gostado. Se a gente não se vê amanhã, então, bom dia, boa tarde, boa noite. O Criador abençoe a todos. O Criador abençoe a todos. E aqui, ó, temmom já o quê? E aí... Obrigado.